Ah, então estamos aqui com um 2v2, vamos jogar eu e o Ed, é um desafiozinho que quem mandou foi o Belive, mas dá pra jogar, trazer um pouquinho de 2v2 em alto nível, não que eu seja alto nível, mas o Ed é alto nível, né, pra pro pessoal do canal acompanhar também. Vai jogar um 2v2 na Leader Normal, não na W3 Champions e... O que foi? Trabalho, trabalho. Pronto pra trabalhar. Preciso de algo. Pronto pra trabalhar, precisamos de mais ouro. Posso fazer isso. Pronto pra trabalhar. Pronto pra trabalhar. Vai jogar então um 2x2. Normalmente, em 2v2 a galera bomba muita aura. Por isso que eu vou tentar puxar o Taric como segundo herói por aqui. Vou fazer mais focado em Frontline pra ele fazer bastante Backline. Tá muito mal pra trabalhar então um 2x2. Com um prazer. É pra já? Vai... Tá... Do Mac tradicional é de Style aqui. Trabalho direito. O que for trabalhar. Tá muito mal? E... E... Pois não... Com... Vai com DK e bastante Goal. Vamos nesse early game, mas para Fetil vai Fingers. Vamos começar fazendo os campos. Ótima escolha. Sim, senhor. Qual é a missão? Trabalho feito. Construa mais tocas. Sou seu certo. Sim, senhor. Trabalho feito. Sinto o gostinho da minha lâmina. Qual é a missão? Sou seu servo. Eu ouço e obedeço. Qual é a missão? Preciso de algo? Ótima escolha. Sim, senhor. Sou seu servo. Sim. Qual é a missão? Sim, senhor. Minha vida é estreita. Qual é a missão? Sim, senhor. Uou. Sou seu servo. Então level 2 vai ajudar? Ótima escolha. Qual é a missão? Sim, senhor. Precisamos de mais ouro. Sim. Sou seu servo. Uou. O que foi? Sim, senhor. Uou. Sou seu servo. Qual é a missão? Uou. Sou seu servo. Uou. Qual é a missão? Uou. Sim, senhor. O que foi? Sim, senhor. Minha vida é estreita. Qual é a missão? Eu ouço e obedeço. Uou. Ótima escolha. Sou seu servo. Uou. Qual é a missão? Qual é a missão? Qual é a missão? Hã? Sim, senhor. O que foi? Joc, joc. Sim, senhor. Uou. Sou seu servo. Eu estou com duas coisas que vão ser interessantes para o Tauron. Sou seu servo. Sim, senhor. Pois não? Sim! Sou seu servo. Sim, senhor. Qual é a missão? Sim! Sou seu servo. Qual é a missão? Ótima escolha. Eu ouço e obedeço. Ótima escolha. Sim! Sim, senhor. Qual é a missão? Sou seu servo. Eu ouço e obedeço. Eu ouço e obedeço. Sim, senhor. O que foi a primeira missão? Sim, senhor. Sou seu servo. Sim, senhor. Sou seu servo. Minha vida pela horda. Ótima escolha. Qual é a missão? Sou seu servo. Precisamos de mais um. Sim. Qual é a missão? Sim, senhor. Preciso de algo. Sim, senhor. Ótima escolha. Pois não. Sou seu servo. Eu ouço e obedeço. O que foi? Precisamos de mais um. Qual é a missão? Sim, senhor. Eu ouço. Caraca, velho. Que fissura por jogar em Tangle. Sou seu servo. Pois não. Qual é a missão? Sou seu servo. Sim. Sim, senhor. Fixação, velho. Qual é a missão? Sou seu servo. O que foi? Não dá pra construir aí. Turó aqui bem mal. Sim, senhor. Sim, senhor. Uou. Sou seu servo. Ótima escolha. Sim. Sim. Eu ouço e obedeço. Eu ouço e obedeço. Pesquisa, concluída. Qual é a missão? Sou seu servo. Sim, senhor. Uou. Qual é a missão? Sim, senhor. Qual é a missão? Posso fazer isso? Sim. Sou seu servo. Ótima escolha. Sou seu servo. Uou. Eu te fono. Sim, senhor. Qual é a missão? Qual é a ordem? Sim, senhor. Qual é a ordem? Qual é a missão? Sou seu servo. Minha vida, mestre. Sou seu servo. Ótima escolha. Estou pronto. Sim, senhor. Trabalho feito. Sim. Qual é a missão? Precisamos de mais um. Acabou sendo atacado. É sério, né? Eu ouço e obedeço. Uou. Pois não. Sou seu servo. Qual é a missão? Sim, senhor. Sou seu servo. Eu não sou. Qual é a missão? Eu ouço e obedeço. Sim, senhor. Ei. Sim. Igual eu. Estamos sendo atacados. Eu ouço e obedeço. Ótima escolha. Qual é a missão? Estou pronto. Sou seu servo. Sinta o postinho da minha lâmina. Contra a ordem. Não vai achar. O que é que é? Sim, senhor. Eu ouço e obedeço. Qual é a missão? Sou seu servo. Ótima escolha. Sim, senhor. Eu ouço e obedeço. Sei, chefe. Qual é a missão? Sou seu servo. Ótima escolha. Qual é a missão? Sou seu servo. Ótima escolha. Sim, senhor. Qual é a missão? Pesquisa concluída. Eu ouço e obedeço. Uou. Mestre. É isso? Sim, senhor. Qual é a missão? Qual é o romance? Sim. Sim, chefe. Sim, senhor. Sou seu servo. Ótima escolha. Ótima escolha. Sim, senhor. Qual é a missão? Pelo batelo na perdição. Pronto pra viajar. Sim, senhor. Minha vida. Qual é o? Sou seu servo. O que foi? Qual é o? Qual é a missão? Qual é a missão? Mestre. Uou. Hum. Sim, senhor. Sou seu servo. Ótima escolha. Pois não. Qual é a missão? O que requer? Sou seu servo. Qual é o? Uou. Precisa de alguma coisa. O que requer? Qual é a missão? Hum. O herói foi morto. Anda. Uou. Sim, senhor. Basta falar. Sou seu servo. Vá no escutar. Sim, senhor. Sinto o gostinho da minha lâmina. Uou. Sei, chefe. Sou seu servo. Qual é a missão? Eu ouço. Precisa de alguma coisa. Uou. Sou seu servo. Qual é a missão? Sei, chefe. Sim, senhor. Sim, senhor. Sim, senhor. Meu trabalho é fazer a fruitline. Tô fazendo a fruitline? Tô. Qual é a missão? Ótima escolha. Sim, senhor. Sim. Hermoso, me obedeço. Estamos sendo atacados. Sou seu servo. Minha vida pela horda. Uou. O que foi? Sim, senhor. Sou seu servo. Qual é a missão? Ai. Eu ouço. E obedeço. Sou seu servo. Sim. Sim, senhor. Sinto o gostinho da minha lâmina. Qual é a missão? Eu ouço. Uou. Precisa de alguma coisa. Qual é a missão? Qual é a missão? Qual é a missão? Qual é a missão? Estamos sendo atacados. Estou pronto. Qual é a missão? Uou. Sim, senhor. Sim, senhor. Sou seu servo. Qual é a missão? Uou. Ai. Ótima escolha. Qual é a missão? Sim, senhor. Uou. Sou seu servo. Sou seu servo. O assunto está condenado, velho. Estamos sendo atacados. Sim, senhor. Deve ter ido para tier 3. Eu não estou conseguindo fazer muita coisa na tier 1. Vai na tier 2. Uou. Precisa de uma missão. Sim, senhor. Minha vida pela ordem. Precisa de alguma coisa. Estou pronto. Sim, senhor. O que requer de mim? Sou seu servo. Qual é a missão? Precisamos de mais ouro. Uou. Qual é a missão? Sou seu servo. Sim, senhor. Sim. Ótima escolha. Pois não. Sou seu servo. Qual é a missão? Estou pronto. Sim, senhor. Qual é a ordem? Uou. Sim, senhor. Uou. Qual é a missão? Sou seu servo. Eu ouço e obedeço. Ótima escolha. Trabalho, cara. Basta falar. Uou. Sou seu servo. Não é. Qual é a missão? Sim, senhor. Ninguém. Qual é a missão? Eu ouço e obedeço. Sou seu servo. Valeu. Sim, senhor. Hã? Qual é a missão? Sim. Eu ouço e obedeço. Uou. Qual é o que foi? Sim, senhor. Sim. Sou seu servo. Que requer. Uou. Ótima escolha. Pela lâmina. Tchau. 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 Eu joguei meio mal. Perdi muita unidade. Por sorte o Eddie conseguiu neutralizar bastante os caras a longa distância. Eles acham que dá pra jogar mais uma. Dá pra jogar mais uma. Dá pra ele só. Ah, o mais pertinente é que eu consegui fazer a front line, pra ele ficar safe, velho. Fala, urso, como é que você tá? Live começou agora? Não. Já tá nas saideiras? Ainda não. Fazendo um desafio. E foi mandado pelo Believe. Foi no norte-americano. Colou aí na live, mandou um sub. E falou. Cara, se eu joga um 2v2 com o... O Eddie. Falei, joga, velho. Não só um, joga dois. Vou jogar a segunda por aqui. Agora é morto-vivo e aleatório. É o mesmo? É o mesmo duo ou não? Percebi. Faz random e morto-vivo por aqui. O chat é tão atraente que não percebo a gameplay. Ô, louca. Já fez o meu desafio da me lixa a caolho? Não. Estou pra fazer. Tava esperando você colar por aqui, urso. Que orque, volta. Precisa de algo? Com prazer. Trabalho, trabalho. Você tá na mão inovada. Pronto pra trabalhar? Com prazer. Pois não. O que foi? Pronto pra trabalhar? Precisa de algo? É pra já. Pronto pra trabalhar? Trabalho feito. Pronto pra trabalhar. Posso fazer isso? Normalmente em 2v2 a galera faz isso daqui É compartilhar Posso fazer isso? As unidades Trabalho feito Precisa de algo? Pronto pra trabalhar Pois não Trabalho, trabalho Agora é nosso Minha vida pela horda É claro De olhos bem abertos Precisa do meu conselho Ver para crer O destino aguarda Precisa do meu conselho De olhos bem abertos Ver para crer Trabalho feito Atacar O destino aguarda De olhos bem abertos Pois não Sua trabalho Precisa do meu conselho De olhos bem abertos Ver para crer Precisa do meu conselho Normalmente esse campo aqui é mais fácil Ver para crer Não fizeram É melhor não começar Talvez eu consiga punir Será que eu consigo roubar? De olhos bem abertos O destino aguarda Precisa do meu conselho Eu não vi se ele pegou o item O destino aguarda O que foi? Precisa do meu conselho Minha vida pela horda Ver para crer O destino aguarda De olhos bem abertos Ver para crer Precisa do meu conselho Precisa do meu conselho De olhos bem abertos O destino aguarda E para crer O destino aguarda O destino aguarda Precisa do meu conselho Precisa do meu conselho Precisa do meu conselho O destino aguarda Ver para crer De olhos bem abertos O destino amar Precisa do meu conselho? É claro Cuidado De olhos bem abertos Ver para crer Pois não Cuidado Precisa do meu conselho? Ver para crer O destino amar De olhos bem abertos Tenho certeza Entendo É claro De olhos bem abertos Ver para mim É claro Tenho certeza Cuidado Precisa do meu conselho? O destino aparta Cuidado O destino aparta Entendo Entendo Ver para crer Atacar Precisa do meu conselho? De olhos bem abertos Precisa do meu conselho? Mestre De olhos bem abertos Ver para crer O destino aparta O destino aparta Quer ver o que eu vou nadar Na curtição O destino aparta De olhos bem abertos Ver para crer Precisa do meu conselho? Precisa do meu conselho? O destino aparta Ver para crer O que foi? De olhos bem abertos Pois não De olhos bem abertos O destino aparta Atacar 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 Usa o meu conselho? De olhos bem abertos Filhão de gato Quem é minha próxima vez? Ver para crer E a minha lama Precisa do meu conselho? De olhos bem abertos Quem eu mato? Precisa do meu conselho? Onde é que está o silêncio? De olhos bem abertos Pois não O destino aparta Quer ver para crer É claro Usa o meu conselho? Precisa do meu conselho? Guia a minha lama? Entenda Vida pela hora Cuidado O destino Precisa de alguma coisa? Ver para crer É claro Aê Vou pegar umas Vou para mais uma Mas parece que não caia de orc Nossa Nem lembro urso Nem lembro qual era o comando Para deletar comando Vamos para a última então A última da sessão De 2v2 Com o Edge Qualquer coisa Eu deleto manualmente Lá depois Ih Pegamos um cara Com um nick russo Véi Ixi Foi o mesmo cara Da partida passada Aquele Undead ali Era meio Eu puni bastante O early game dele Caraca velho Orc de volta Vocês estão Registrados em vídeo Hoje Eu tive umas Sei lá Umas Dez partidas Em que o Han Caiu a orc Cara Mano Três seguidas De orc Você é louco Velho Pois não Pronto para trabalhar Exalti algo Pois não Pronto para trabalhar Eu vou tentar me adaptar então Agora que eu pensei que First hand First hand First hand Mas eu ainda vou Berser Berser Mas eu ainda vou Berser Mas eu ainda vou Tá vendo um exército Mais misto O que foi? Posso fazer isso Aqui tem muito campo Easy Então acho que Pelo menos O farm até o level 2 Vai ser mais tranquilo Minha vida Pela honra O que foi? O fogo do meu De olhos bem abertos Tenho certeza Precisa do meu conselho O destino aguarda De olhos bem abertos Precisa do meu conselho Eu acho que Inclusive valeria A pena Valeria bastante A pena Se Se tentasse Descolar uma expansão Rápida No ele O que foi? O destino aguarda O destino aguarda Precisa do meu conselho O que foi? Precisa do meu conselho De olhos bem abertos O destino aguarda O destino aguarda O destino aguarda é que eu vou ter que fazer movimentação precisa do meu conselho, ver para crer, cuidado, o destino aguarda, entendo, o que foi, de olhos bem abertos, de olhos bem abertos, é claro, precisa do meu conselho, não é pop aprendendo demais ai também, nossa, quase que eu tomo um auto surround aqui tenho certeza de olhos bem abertos precisa do meu conselho, o destino aguarda Precisa de algo? Vem para a Cri. Atacar. Estamos sendo atacados. Precisa do meu conselho? O destino aguarda. De olhos bem abertos. Vem para a Cri. É claro. Precisa do meu conselho? O destino aguarda. Cuidado. Cuidado. De olhos bem abertos. É claro. Vem para a Cri. De olhos bem abertos. Tenho certeza. Cuidado. Atacar. O destino aguarda. Precisa do meu conselho? Vem para a Cri. Estamos sendo atacados. De olhos bem abertos. Precisa do meu conselho? O destino aguarda. De olhos bem abertos. Virganza por Zoom J. O bicho estava fazendo lá? Precisa do meu conselho? Vem para a Cri. O destino aguarda. Precisa do meu conselho? Entendo. Vingança por Zoom J. É claro. Vir para a Cri. De olhos bem abertos. Cuidado. O destino aguarda. O destino aguarda. De olhos bem abertos. Precisa do meu conselho? Vir para a Cri. De olhos bem abertos. Vingança por Zoom J. Vir para a Cri. O destino aguarda. O destino aguarda. O que foi? Precisa do meu conselho? Pois não. De olhos bem abertos. Tenho contas. O que foi? Precisa concluída. O destino aguarda. Precisa de algo? Precisa do meu conselho? Vir para a Cri. O destino aguarda. Vir para a Cri. Precisa do meu conselho? De olhos bem abertos. Estamos sendo atacados. Precisa do meu conselho? Pelos meus acessões. Vir para a Cri. De olhos bem abertos. O destino aguarda. Entendo. Mas não são niżas. Precisa do meu conselho? Eu não tenho conselho? De olhos bem abertos. Di обязse para a Cri. женщâ, o destino aguarda. O que foi que faz? Eu não tenho conselho. O que foi que faz? De olhos bem abertos. Vê para quê? Precisa de um selo. De olhos bem abertos. Vê para quê? O destino aguarda. Sem manas de selo. Vê para quê? Precisa de um selo. O destino aguarda. Tenho certeza. Atacar. Cuidado. Quê? Cuidado. De olhos bem abertos. O que requer de mim? Vê para crer. Entenda. Qual é o comando? De olhos bem abertos. Precisa do meu conselho? O que requer de mim? O destino aguarda. Ver para crer. Aprimoramento feito. Precisa do meu conselho? O destino aguarda. De olhos bem abertos. De olhos bem abertos. O destino aguarda. Precisa do meu conselho? Trabalho feito. Vê para crer. Precisa do meu conselho? Vê para crer. Bebeza. O destino aguarda. De olhos bem abertos. Pronto para trabalhar? Tenho certeza. Quem tu quer ver, amor? É claro. Precisa do meu conselho. Aí. Umas partidinhas bem legais por aqui. A pena que só foi Orc Undead, velho. Eu queria que mandasse random e fosse qualquer outra raça, mas só caiu Undead. Espero que o pessoal que esteja acompanhando aí pelo YouTube tenha gostado de umas partidinhas de 2v2. E vejo vocês nas próximas. Tchau, 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 tchau Obrigado.